Fala turma! E aí, tudo certo com vocês? Bem-vindos ao canal pra gente contar a primeira história de perfumes do ano. É isso mesmo, gente! A galera que já me acompanha aí viu que eu fiquei uns dias sem postar vídeos aqui e sem falar lá nos stories que eu tava gravando. Então aproveitei esse tempinho aí pra dar uma recarregada nas baterias, né? Relaxar um pouco, que a gente também merece, né gente? Mas agora nós estamos de volta e bora parar com o papo e partir logo pra esse vídeo que tá bacana demais. Fica comigo que depois da vinheta eu conto essa história fresquinha pra vocês. E pra gente começar com o pé direito 2019, aquele bichezinho de sempre. Se ainda não é inscrito no canal, desce aí, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Gente, é um prazer responder vocês aqui nos comentários. Outra coisa, você ainda não me segue lá no meu Instagram, arroba roniscamargo, segue lá que eu logo te sigo de volta. Gente, uma coisa bem legal, eu respondo todo mundo lá no meu direct, isso mesmo. Então se você tem alguma sugestão, alguma dica pra vídeos novos pra 2019, segue lá, me deixa lá no meu direct, vai ser um prazer responder você e vou trazer pra cá a sua dica, a sua ideia, viu? Então gente, arroba roniscamargo, segue lá no Instagram. O vídeo de hoje não podia ser diferente, já era pra esse vídeo ter vindo pro canal, mas eu tinha ainda perfumes pra chegar entre dezembro e janeiro, então eu esperei que chegasse pra poder falar os meus melhores perfumes que eu recebi em 2018. Isso mesmo, gente, eu vou mostrar aqui alguns perfumes que chegaram na minha coleção em 2018 e que viraram meu xodó, perfumes aqui que eu tenho certeza que não vão deixar mais a minha coleção. É lógico que eu tenho muitos outros que chegaram em 2018, mas aqui eu tive que escolher, né? Alguns apenas, senão o vídeo ia ficar enorme. Então, bora, chega de papo e bora começar esse vídeo. O primeiro perfume que chegou pra mim, gente, chegou logo no final de dezembro. Eu ganhei esse perfume da minha irmã, o Natura Homem Coragio ou Corajo, como vocês queiram falar. Bom, esse perfume, gente, chegou pra mim lá no final do ano mesmo. Eu já tinha feito aniversário, mas ele chegou um pouquinho atrasado. Mas é um perfume que eu gostei demais, um perfume que me surpreendeu muito. Se prepare aí que tá vindo a resenha completa dele aqui no canal, gente. Bom, ele é um perfume amadeirado intenso. Ele tem amadeira de copaíba. Tem cumaru. É um perfume bem brasileiro, né, gente? Bom, e ele me impressionou muito porque eu esperava um perfume totalmente amadeirado. Aquele amadeirado que eu não curto. E eu jurava pra vocês que o Corajo era um perfume totalmente amadeirado que eu não ia gostar. Me surpreendi. É um amadeirado, gente, tão suave, tão gostoso, mas ao mesmo tempo um perfume que marca, um perfume que deixa rastro. Essas são as minhas primeiras impressões desse perfume aqui, o Natura Homem Coragio. Eu já tô fazendo os testes com ele desde que eu recebi aqui, apesar de tá fazendo muito calor aqui no Espírito Santo. Mas eu tô fazendo os testes com ele à noite. E me surpreendeu muito um baita perfumão. Super indico também pra vocês. Outro perfume que chegou em 2018, não vou saber a data ao certo, né? Foi o La Vie est Belle, na versão Leclerc. Gente, eu era doido pra conhecer essa versão Leclerc. Gente, eu tô passando a mão toda hora no rosto porque eu tô suando. Tá muito calor aqui, viu? Gente, a galera que me conhece sabe o quanto eu sou fã do La Vie est Belle, de Lancome. E eu não conhecia a versão Leclerc, eu tava super curioso pra conhecer. E finalmente chegou em minhas mãos a versão Leclerc. Eu já mostrei ele aqui no canal. É um perfume que eu uso muito, apesar do calor que tá fazendo. Olha o tanto que eu já usei desse perfume. Gente, a versão Leclerc do La Vie est Belle tem flor de laranjeira, tem jasmin, tem baunilha, tem íris, tem sândalo, tem patchouli. Se sobressai muito na minha pele, o jasmin, a baunilha, o patchouli. Gente, ele não se parece com o La Vie est Belle, versão tradicional. Pelo menos, minha opinião, pelo menos na minha pele. A saída dele, gente, pode ser que eu lembre, sim, o tradicional. Mas depois que ele vai se assentando, se acalmando, que vai mostrando a que ele veio, A gente percebe que ele não tem nada a ver com o La Vie tradicional. Ele tem a mesma proposta do tradicional. Um perfume marcante, sofisticado, um perfume altamente elegante. E principalmente, um perfume que fixa e que projeta muito. Outro perfume que eu já mostrei no canal, tem resenha dele aqui, o cardzinho vai estar passando aqui pra vocês. O Polo Ultra Blue. Gente, eu fiz a resenha completa, a comparativa desse perfume. Esse perfume me surpreendeu tanto, tanto. Galera que me acompanha sabe o quanto eu gosto da linha Polo Blue. São uns perfumes assim que eu gosto muito. São perfumes super versáteis. Perfumes que você pode usar no calor. Perfumes que você pode usar de dia. Perfumes que você pode usar à noite. Gente, que vai estar super perfumado, super elegante. O Polo Blue, como eu falo na resenha, ele tem notas minerais. Tem amber tonic, tem o almisca, tem notas amadeiradas. Tem o sal, ele tem a presença do sal aqui. Tem o limão que deixa ele super refrescante. É um ótimo perfume pro calor. E, gente, é outro que me impressionou na chegada dele aqui no ano de 2018. Então, eu não poderia deixar ele de fora. Então, tá aí o Polo Ultra Blue de Ralph Lauren. Nessa hora, produção, os cachorros latem, os aviões passam, as motos param. Gente, como pode um negócio desse? Só começar a gravar. Tá tudo quietinho. Eu vim pra cá, começa a barulheira. Ai, ai. Outro perfume, gente, que chegou mais no início de 2018. Tem a resenha dele também no canal. Eu recebi do lado dos meus parceiros da Fórmula Perfumes. Um abraço pra vocês. O Aura Mugler. Não vou comentar hoje sobre o frasco pra vocês não ficarem enjoados. De tanto que eu já falei desse frasco, né? Então, não vou comentar. Bom, gente, o Aura Mugler, ele me surpreendeu. Que perfume diferente. Diferente, sabe quando você quer usar um perfume que raramente você vai ver alguém com o mesmo cheiro que você? Então, é esse perfume aqui que eu passo quando eu quero estar com esse perfume diferentão. O Aura Mugler, ele tem bergamota, folhas de ruibago, flor de laranjeira, notas verdes. Aqui só tô falando só as principais, tá, gente? Bom, como eu falo na resenha que tá passando o cargo aqui pra vocês, É um perfume diferente, um perfume que eu sinto muito mentolado. Um perfume muito esverdeado. Muito aquela coisa de folhas que te remete a folhas. Ótimo perfume fixação, projeção. Não vou falar muito que eu quero que vocês assistam a resenha dele completa que tá aqui no canal. Mas ele, gente, é outro perfume que me impressionou muito no ano de 2018. Aura Mugler. Outro perfume, gente, que não podia ficar de fora. O Quissás, Quissás, Quissás de Loeve. Tem resenha dele também aqui no canal. Gente, que perfume. Eu sou suspeito em falar desse perfume de tanto que eu uso. Olha como vocês podem ver. Olha o tanto que eu já usei. Muito bom. Perfume de altíssima qualidade. Ele tem âmbar, tem baunilha, tem patchouli. Lógico que ele tem muitas outras notas, mas eu separei aqui as três que mais são evidentes. Esse perfume, gente, pra quem gosta de patchouli assim como eu, vai apaixonar, vai se apaixonar por ele. Porque ele é muito patchouli mesmo. Aquele patchouli gostoso de se sentir. Aquele patchouli que todos sentem quando você tá usando. Tem resenha dele completa aqui no canal. Também não vou falar muito. Mas eu adianto pra vocês que é um perfumaço que se tornou um dos meus queridinhos e chegou no ano de 2018. Então tá aí o Quissás, Quissás, Quissás de Loeve. Outro perfume que eu tinha que mostrar pra vocês. O Aura, também de Loeve. Gente, como eu gosto desse perfume. Sério. Gente, eu fico com pena até de sair borrifando esse perfume de tão bom que ele é. Esse perfume é aquele perfume totalmente diferente daquela proposta floral que a gente tá acostumado. Já falei dele aqui no canal. Gente, é um floral elegante. É um floral sofisticado. Mas não é esse floral que você tá achando que é. Esses florais que a gente tá acostumado a ver em vídeo. A ter, né. A proposta que tem vindo no mercado aí dos florais. Ele não é esse floral. É totalmente diferente. Ele tem pimenta rosa. Tem jasmin. Tem rosa. Tem íris. Tem sândalo. Tem o couro presente aqui. Que dá uma equilibrada nessas flores todas. Gente, e fica elegante demais. Mais sofisticado demais. E é outro perfume que eu deixo pra vocês. Que é um dos meus showdós. Que chegou aqui em 2018. Outro perfume que eu vou mostrar pra vocês. O 2 and 2 Vip Man Parent Fever. De Carolina Herrera. Também tem resenha no canal. Eu quis trazer sim ele como um dos melhores perfumes que eu recebi em 2018. Por tantas críticas que eu vejo. A galera comentar sobre ele aí. Criticando esse cara aí. Gente, eu acho que foi uma ótima proposta. Como eu falei na resenha. Não é um perfume que veio pra ser comparado com seus irmãos mais velhos. Ele não é esse perfume. É uma pena dele ser edição limitada. A gente não sabe até quando vai ficar no mercado. Mas o meu tá aqui garantido. Ele é cítrico. Tem por fresco, tem gengibre, tem maçã. Mas a nota que mais se predomina aqui com certeza é o Cannabis. Cannabis pra quem não sabe. Aquela nota que é mais terrosa, mais folha mesmo. Então o que se predomina nesse perfume com certeza é o Cannabis. Outro perfumão que chegou aqui pra mim no ano de 2018. Um perfume nacional de nicho que eu vivo falando dele aqui no canal e lá nos meus stories. O Profusion da Dote Par Perfumes. Gente, que perfume que eu gosto. Sério mesmo. Amo esse perfume. Esse perfume é um campeão de elogios. Eu vou fazer uma parte 2 de perfumes mais elogiados aqui da minha coleção. Se não me engano tem vídeo de elogios aqui no canal. Se tiver, se eu não tô enganado, eu vou deixar o card passando aqui. E o Profusion ele tem que entrar. Gente, ele é um perfume que deixa rastro. Que as pessoas sentem. As pessoas me perguntam mesmo. Que perfume que você tá usando. Que tá tomando conta do ambiente. Gente, é o Profusion. É o Profusion da Dote. Falei muito já desse perfume no canal. Tem resenha aqui também. O Profusion ele tem artemisia. Tem pimenta preta. Tem cardamomo. É um perfume muito elegante também. Muito sofisticado. Um perfume que se sai bem em todas as ocasiões. Que você vai tá muito bem preparado aí pro que deve é. Que é um perfume bom demais. Então tá aí o Profusion da Dote. Próximo perfume que eu vou mostrar pra vocês. Tem resenha vindo por aí também. É o Linterdit de Givenchy. Não sei se é assim que se pronuncia o nome desse cara aqui, gente. Mas é outro perfume que chegou em 2018. Que me surpreendeu muito. E que eu tinha que mostrar aqui pra vocês. Ele tem bergamota, tem pera, tem tuberosa, tem flor de laranjeira, tem patchouli. Gente, eu sinto muito a tuberosa aqui presente. Mas ela tá bem discreta. A galera que me acompanha sabe que eu tenho perfumes muito bombásticos. Que tem tuberosa. Mas ela aqui tá bem discreta. Nas resenhas que eu assisti, vi a galera falando muito que é patchouli puro. Logo que borrifa. Não acho isso. Ele tem sim o patchouli. Mas o patchouli aqui, gente. Ele não se sobressai logo na saída. Tem que se passar uns 40 ou mais minutos. Pra você começar a sentir o patchouli presente aqui. Gente, gostei muito também desse perfume. Acho que foi um grande lançamento aí da Givenchy. Gostei demais. Que é o Linterdit. Acho que é assim que se pronuncia, tá? Outro perfume que chegou na minha coleção em 2018. O Woman de Ralph Lauren. Gente, que perfume bom. Eu separei. E pra separar, gente, esses perfumes aqui só deu um certo trabalho. Porque tem muita coisa boa que chegou pra mim nesse ano de 2018. O Woman de Ralph Lauren eu provei quando eu fui à Vitória no shopping. E eu me apaixonei na primeira borrifada. Então, tá aqui o meu garantido. Ele tem flor de laranjeira, tem rosa. Também tem tuberosa presente aqui. Tem cassis, tem groselha. Gente, ele é um perfume super elegante. É um perfume com flores. Aqui a tuberosa, ela tá mais intensa. Ela não tá como no outro que eu falei, que ela tá bem calma. Aqui ela já tá mais intensa. Aqui ela se faz bem presente. Gente, eu acho que eu posso me arriscar e dizer pra vocês que a base desse perfume é toda da tuberosa. A proposta dele vem da tuberosa. Então tá aí pra vocês o Woman de Ralph Lauren. Outro perfume, gente, que eu separei aqui pra vocês. O último desse vídeo, mas não menos importante. O Narciso Rodrigues For Hair. Bom, gente, outro perfume que é pra ninguém botar defeito. Como eu gosto. Eu tenho, gente, um contratipo muito fiel dele, que eu já mostrei em vídeo. O vídeo só de contratipo, você tá passando no card aqui ou aqui. E eu mostro lá pro contratipo dele, que é fiel. Gente, que perfume bom, elegante. Sabe aquele perfume pra você ir numa festa, que você tá bem vestido ou vestida, e que vai se sobressair muito bem? É esse perfume aqui. O Narciso Rodrigues For Hair. É um baita perfumão mesmo. Tem esse frasco lindo, né, gente? Todo negro. Ele tem bergamota, tem baunilha, tem vetiver, tem patchouli. O patchouli, gente, dele também é bem evidente, bem presente. O que se predomina aqui nele, com certeza, é o patchouli. Gosto demais desse perfume. A galera que já me acompanha lá no Instagram, já viu usando esse perfume várias vezes, mostrando nos stories. Então, se você ainda não me segue no Instagram, segue lá. Que eu mostro muito perfumes por lá nos meus stories. Então, tá aí outro perfume que chegou em 2018, que não poderia ficar de fora, que é o Narciso Rodrigues. Gente, esses foram os perfumes, assim, que eu separei, que chegou em 2018 e que me impressionaram muito. Viraram meus queridinhos. Mas é lógico que chegou outros, como o Scandal, o Allure, o Coco Mademoiselle Intense, que chegou aqui pra mim também em 2018, que eu fiquei apaixonado nesses perfumes aí. Mas tirei esse pro vídeo nosso prolongar mais, já tá super grande. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, curte, comenta. Não esquece de se inscrever no canal e de me seguir no meu Instagram, arroba Ronis Camargo. Viu, gente? Nossa história de hoje, primeira do ano, vai ficando por aqui. Eu desejo um feliz 2019 pra vocês, tá? Tamo junto, vamos que vamos aí, com bastante novidades para esse ano. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um abraço bem cheiroso pra você que me acompanha e nos vemos na nossa próxima história. Até mais!